Eu profetizo uma esposa maravilhosa para o irmão Adeus, uma grande mulher de Deus, eu declaro uma pastora ungida, cheia do Espírito Santo E o nome dela vai ser Graça, vai ser Graça, aleluia, 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 amém, amém, eu profetizo sobre essas irmãs também Poderosos maridos, homens de Deus, grandes pastores, aleluia, eu declaro, aleluia